Oi gente, hoje eu levo vocês num passeio para o Precinsano, local turístico aqui da cidade onde eu moro, castelo, Palácio do Cali. A gente veio aqui, pra pertinho do castelo de Precinsano, das ruínas do castelo. Quem acompanha o meu canal a gente já conhece aqui, que eu já tenho várias vezes nesse lugar, nessa zona que tem o castelo. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem, vou mostrar o centro histórico de Precinsano pra vocês. Me acompanhem, não saem daí. Música 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 Obrigado. O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é? Vamos lá, vamos lá. Que velha A gente está passando por debaixo das casas Elas são lá em cima Aqui é um bobo medieval O tempo do Duque Se mistura entre o antigo e o novo O tempo do Duque Aqui é o Palácio do Cali Aqui, nesse palácio Na noite de 25 de outubro de 1860 Dormiu Vitório Emanuele II Rei da Itália Antes do encontro na Taverna Catena Com Giuseppe Garibaldi Onde onde eu vou enviar orose Há uma mesa Ah, aqui é a entrada principal do Palácio do Cabo, quando chegavam com as charretes, ali, olha aqui, o Palácio é tudo isso, claro que muita coisa foi mudada, reestruturada. Aqui é a primeira escola maturna, foi fundada pela duquesa Siccarelli, a mulher do duque, e contou com a ajuda das irmãs franciscanas, que agora moram aqui. O Rafael é o nosso guia. Na praça, antes a gente tava lá em cima, onde tem aquele carro lá. Olha a igreja. Pré-Zenzano é a última cidade da província de Caserta, e essa cidade aqui já faz fronteira com duas províncias de Moise e Lácio. E acaba aqui também a região Campanha. Ali é a Hidroelétrica. Logo mais ali pertencia à província de Itzernia. Ali é a estrada. Pré-Zenzano, Pré-Zenzano. E aí está na piscina de Itzernia. Péssiu. Olá. Olha está. Agora tem? Olha o Congrats, djambe. Agora está na piscina. Djambe. Tchau. Escreveram a campainha. Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de clicar em gostei Se é a primeira vez que você viu no canal Não se esqueça de se inscrever Um super beijo E até o próximo vídeo, tchau, tchau